A notícia do Esporte Clube do Recife, com ele, Alessandro Matias, do Eu Pratique Esporte. Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca. Esporte, esporte, esporte. Vamos falar do Leão com o Alessandro Matias. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicente FM. Pois é, deixa eu dar minha mensagem de solidariedade aí aos familiares dessa tragédia aí, que a gente vai ver depois quem são os culpados, né? Sempre tem, ao que tudo indica, pelo menos são as primeiras informações que chegam do Rio de Janeiro. O Flamengo não tem licença dos bombeiros, não tinha as licenças devidas ainda para aquela estrutura que está ali. E, em cima disso, eu sei que não é a hora, né, para dizer nada disso, para estar acusando nada. A hora é de solidariedade a si mesmo. Mas, eu acho que, me permitam um comentário, né, já adiantando um pouco mais, acho que a solidariedade não é força Flamengo, não. Flamengo vai se verificar sem culpa, pelo jeito, pelo que a imprensa está dizendo no Rio de Janeiro, está correndo para esse lado. Mas vamos aguardar as últimas notícias, né, as mais recentes, depois de passar esse choque. Mas, se caso confirme, como eu já diria, de cara, força Flamengo não, força familiares e amigos das vítimas dessa tragédia que aconteceu. Eu já fui de base, de clube, eu sei o que é dormir no clube, eu convivi com pessoas, além do meu sonho de me tornar atleta, eu convivi com jogadores que vinham do interior, pessoas bem humildes e sabiam da luta, eu sabia o que eu via tudo. Eu imagino que seja no clube da força do Flamengo, né, nacionalmente, que tem uma torcida que se envolve. Mas, enfim, rivalidade à parte, os clubes estão se solidarizando, inclusive o Esporte Clube do Recife colocou força Flamengo, o que eu discordo. Força família e amigos dos jogadores do Flamengo, né, da base. Mas vamos lá, pessoal, o que interessa é o Esporte Clube. Oi. Bem rápido, já que você falou aqui desse tema, né, eu estava falando agora há pouco, já que falou essa questão do hashtag aí, força Flamengo, e isso também serve de exemplo, infelizmente, para observar o seteiro de outros clubes de todo o país, né, porque a gente não sabe como é que essa garotada, que essa garotada acaba sobrevivendo aí. A gente veio jogando nas copinhas, nos campeonatos, mas a gente não sabe como é o dia a dia dessa garotada, se tem segurança. Então, isso também, infelizmente, esse acidente, né, ou acidente, eu não sei, não sei como classificar, mas serve também de alerta para outros clubes, né, infelizmente. Agora, falando do Leão aí, vamos falar do Leão, né, vamos falar do Leão aí, porque, assim, tem a rivalidade entre o Flamengo e o Esporte, mas ontem, 31 anos, né, do título de 87, né, isso eu estava ontem observando as redes sociais e vi o pessoal postando alguns vídeos, não é isso mesmo, né, eu estou enganado, eu acho que não. Rapaz, eu estou ficando velho mesmo, já tem isso tudo, eu estava lá na Ilha do Retiro assistindo, era atleta do clube, e vibrando, né, lógico, eu torcia pelos amigos, torcia pelo clube, torcia por tudo e foi maravilhoso. Quem não viveu aquilo ali, não tem noção do que é ver uma decisão de campeonato brasileiro. Vamos lá falar do Esporte, que é o que interessa, o Esporte fez um jogo treino ontem, foi transmitido pela Eu Pratico Esporte TV lá no YouTube, teve a presença do Anderson Batista aqui em Recife, que ele está em Recife, deve ir para o treino hoje na Ilha do Retiro comigo, o treino acontece às 15 horas e 30 minutos, onde, após, o técnico Milton Cruz deve fazer uma coletiva de imprensa, deve não, vai fazer uma coletiva de imprensa, como é programado já todas as sextas-feiras, né, então, a gente vai estar lá para ver se realmente confirma o time que ele colocou ontem, inclusive, com novidades no time, né, o primeiro tempo atuou com o Magrão, Norberto na lateral, Adrielce e Rafael Thierry, né, Rafael já é a novidade, completando ali o seu defensivo com o Sander, no meio Ronaldo, Charles e Caio, outro que chegou juntamente com o Rafael Thierry, do sul do país, Caio foi outra surpresa no time titular, Alisson Farias, Guilherme e Hernani Brocador, a partida, o jogo treino foi 2x1, dois gols belíssimos do Hernani Brocador, e, ah, tá voando o cara, tá voando, uma fase maravilhosa, na coletiva de imprensa chegou a citar que os companheiros estão, eh, unidos, né, em prol de reerguer aí o Hernani Brocador, fazer com que ele faça gols, e ao mesmo tempo se ajudar, né, o Hernani fazendo o gol, tá todo mundo feliz. Agora eu digo a você também que junta a fase e junta também por ter um Elton na reserva como sombra, né, mas eu queria destacar aqui, ainda nesse primeiro tempo, além do Rafael Thierry, o Norberto também fez uma partida interessante e, ah, o Guilherme, o Guilherme que, eh, eu comentava com o Anderson Batista durante o jogo, Moisés, que o Guilherme, eh, tá sendo aquele jogador que quebra linhas, né, aquele jogador, eh, não vou dizer que é irresponsável ou não, aquele jogador que tem, vou dizer assim, é aquela irresponsabilidade de levar pra cima, né, que o técnico gosta, que ele bota pra cima do, do, do atleta adversário, do defensor, mas que produtivamente pra cima. Além disso, o Guilherme, pra quem não viu o jogo treino ontem, veja, porque você vai pra arquibancada da ilha já sabendo como é que tá o desenvolvimento dos jogadores, o Guilherme ainda foi aquele cara que botou, muitas vezes, jogadores como o Sander, como o Charles e outros mais na cara do gol, tá sendo aquele cara que tá, eh, eh, aparecendo não só por quebrar linha, como também ser aquele atleta referência de meter os companheiros na cara do gol, o garçom, né, então, outro detalhe do Guilherme, por isso eu tô chamando a atenção, tá assumindo aquela história de bater escanteios, bater faltas, então, ou seja, é uma mensagem subliminar que fica, o técnico Milton Cruz deve ter dito que é o Guilherme, que é o cara do escanteio, que é o Guilherme, o cara das faltas, agora, pra não dizer que eu não falei das flores, que eu não critiquei, Guilherme tem que dar uma treinada boa aí nas faltas, né, porque quem viu o jogo treino ontem teve falta lá que parecia o esporte do ano passado, então, primeiro tempo foi esse, por segundo tempo, o técnico Milton Cruz fez poucas mudanças, mas vamos lá para a escalação do segundo tempo, o Magrão, Norberto, Valber e Cleberson, deixa eu destacar aqui, ah, nessa zaga, o Valber, né, o Valber foi tão criticado e com razão na estreia, acentuou a camisa rubro-negra, mas é jovem, tá todo mundo aí voltado pra ajudar o garoto, quando o esporte precisar dele, eu tenho quase que certeza que o Valber vai superar essa fase, o torcedor rubro-negro tem que estar apoiando também, mas ele atuou muito bem, quem não viu, veja, né, pra não dizer que eu tô falando somente bem, só defendendo sem ter argumentos aqui fortes, mas as imagens falam por si só. Então, Valber, Cleberson e Sander, Ronaldo, Charles e Caio, depois o Caio deu espaço pro João Igor, Alisson Farias e depois o Samir, né, que o torcedor rubro-negro tá olhando direto, que é cobrando que o Samir jogue, quer ver o Samir, eu até entendo o torcedor, mas como eu tenho mais informações, bastidores, mais informações fortes, né, vamos dizer assim, robustas, o Samir tá precisando de ritmo de jogo, não precisa ser nenhum Alessandro tá lá no CD pra saber disso, e com isso falta um pouco de parte técnica, de velocidade, de ritmo de jogo, aquela coisa toda, tempo de bola, mas pelo que a gente tá vendo, tá desenvolvendo, tá no planejamento do Samir, agora o torcedor não pode cobrar que o cara já entre de frente, porque não há condições ainda, assim como o Elton, né, o Elton a gente tem visto, o Elton tá carece ainda de ritmo de jogo, se não queima os caras, né, e assim, não vai dar. Aí tem gente, no momento, em melhores condições, e também peste de grupo, o Elton não vai fazer isso, lógico, mas só colocando pro torcedor aqui que não dá pra atropelar. Guilherme continuou no segundo tempo, e o Hernani brocador. Eu não sei se você tá aí com a coletiva de imprensa do Hernani no ponto, mas se não tiver, deixa eu falar um pouquinho antes, e também se tiver problema técnico, me adiante, mas ele foi ontem o brocador pra coletiva de imprensa, e a minha primeira pergunta foi a respeito dessa linha, né, que o esporte tá indo, se tecnicamente, praticamente tá ajudando ele, tá evoluindo, o que é que ele achava, o que ele acha desse momento, né, porque dá pra nós, como eu disse antes, o cara tá voando. Então, antes de falar aqui até do brocador entrar no ar, que a gente já tá com ela no ponto aqui, a sonora, deixa eu falar de uma coisa aqui, os ingressos para o jogo de domingo contra o Petrolina na Ilha do Retiro já estão à venda, né, aliás, já estavam via online, e a partir de hoje as bilheterias estão abertas. Mais tarde, daqui a pouquinho, a gente coloca no ar os valores e tudo mais aqui a respeito do cronograma geral de vendas dos ingressos dos bilhetes que o torcedor do esporte, assim como o Nelo falou, tá devendo muito nas arquibancadas, viu, torcedor, e eu assino embaixo o que o Nelo Campos, diretor de futebol do esporte, falou. Agora sim, vamos ouvir aí parte da coletiva de imprensa do atacante, o brocador, que tá voando na Ilha do Retiro, tá voando nos treinos, e falou do momento que ele tá vivendo no esporte. ...nos últimos jogos pra cá, inclusive, aproveitando desse jogo do treino, você tem sentido uma melhora tática do grupo? Fala dessa facilidade, vamos dizer assim, entreagem, que você tá tendo, e dessa evolução, se é que você acha que tá acontecendo essa evolução, tá, em prol do teu desenvolvimento lá na parte. Olha, eu acho que mudou bastante coisa. o primeiro jogo, nós fizemos uma boa partida, até por falta de tempo, de treinamento, de treinamento. Pra próxima partida, vamos ver até conhecimento dos nossos defeitos na partida, e, graças a Deus, ele corrigiu mais rápido no segundo. Na próxima partida, ele tá conseguindo ganhar os jogos, graças a Deus, ele fez o objetivo de fazer o meu primeiro gol na temporada. E os jogadores entenderam bem rápido, né, o esquema de jogo do Milton, o meu posicionamento dentro da área. A nossa conversa de área ajudou bastante. Os novos atletas de chegada são excelentes jogadores, de muita qualidade. Então, isso fez com que o nosso grupo ficou forte, e os resultados começaram a aparecer. Agora, o Milton, ele é um treinador que procura conversar bastante com os atletas, ele passa total confiança para todos, e ele fala que todos vão ter oportunidade com ele, né, e isso faz com que o grupo fique alegre, no dia a dia, as coisas vão acontecendo, e aí as vitórias começaram a aparecer, os gols vão saindo. Então, isso faz com que o nosso grupo venha fortalecendo e evoluiu na cada partida. Muito boa a coletiva aí do blocador. Ô, eu queria, eu tô querendo ver o esporte jogar contra a Tombensa. Ah, a Tombensa é o quê? O time espetacular do momento? Não. Mas porque vai sair do nosso eixo aqui, né, daí do campeonato pernambucano, e vai jogar contra uma equipe, claro, é uma equipe de terceira divisão, mas o esporte tem jogado contra a equipe, com todo respeito ao Náutico, um jogo daqueles que o esporte quisesse fazer, tenha feito cinco, seis, sete no Náutico. Vai jogar contra um Petrolina, que não ganha pra ninguém. O Hernandes tá fazendo gols, isso é bom, isso é louvável, porque a equipe, eu quero dizer ou não, porque ele tá fazendo gol, mas porque a equipe tá funcionando, né, a questão da criação de meio de campo, isso é importante aí pra um atacante como, da qualidade que é o blocador. Agora eu quero ver esse time jogando contra a Tombensa, porque é bom ficar atento com essas equipes, que, entre aspas, quase a gente não veio falar, né, Alessandro, porque a gente tem que ficar atento. E o esporte tem de exemplo, o ano passado, pra Ferroviária, que ontem, por pouco, não eliminou o Corinthians, né. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esses times, eu quero, eu tô curioso pra ver esse time, mesmo sabendo que essa equipe da Tombensa, Alessandro, é uma equipe muito, assim, irregular, né, ela não tem jogos, um jogo ela joga interessante, outro jogo ela deixa a desejar, mas tem que ter cuidado. E eu, com certeza, a preocupação do esporte agora é mais a Tombensa do que o próprio Petrolina. Não sei se você concorda comigo, viu. Mas eu acho que o esporte está ocupado com a Tombense, que é onde tem dinheiro, e dá uma classificação pra segunda fase, aí da Copa do Brasil, Alessandro. Inclusive, Moisés, já entrando nessa falta que você falou agora, aí, de ritmo de jogo, se poupa jogador ou não, já adiantando o papo aqui, o torcedor roubo-negro tá perguntando, será que o Milton poupa ou não? Ontem a gente tinha essa dúvida, essa curiosidade, mas a gente apostava que o Milton Cruz, em cima do calendário do esporte, que é pequeno, poucos jogos, eu mesmo, particularmente, eu não vejo muita coerência em poupar jogador contra o Petrolina pra jogar quarta-feira por causa de viagem, disso ou aquilo, porque os caras não viajaram ainda, os caras estão aqui, o elenco rubro-negro não teve desgaste por viagem, então, nada melhor do que um campeonato pernambucano, já pegando o gancho que você falou, com times que estão com raríssimas exceções, que estão bem fisicamente, mas não tem um elenco com técnicas, um elenco bom como o seu do esporte, que é pra nós, fazendo uma análise aqui local, então, é o melhor campeonato do mundo pro esporte que tá sendo o campeonato pernambucano, porque vai pegando cancha com times, lógico, com técnicas inferior, ou sem ritmo, ou no padrão pernambucano, há muitos anos, infelizmente, diga-se passagem, mas é o melhor campeonato do mundo, vamos dizer assim, pro esporte participar nesse momento, porque vai evoluindo, vai crescendo, os jogadores vão chegando, é o Samir, como eu falei, é o Guilherme pegando o ritmo, é o Brocador também fazendo voos, ganhando confiança dele, do elenco, do Milton Cruz, o próprio Milton trabalhando melhor, os bastidores aí, tecnicamente, o time, praticamente, então, acredito que, pelo menos na minha ótica, o esporte deve entrar, domingo, com o time titular, porque eu não vejo motivos pra não, porque se reclama do calendário, que é pequeno, e o Milton já abordou várias vezes, não só comigo, em off, mas como também gravado, no E-Protudo Esporte, em outras rádios, em outros programas, reclamando de ritmo, de jogo, de calendário, então, não há, tendo em vista que o esporte não viajou ainda, não se desgastou nesse sentido, não há lógica, vamos dizer assim, né, a princípio, do time não viajar, o time titular, ou melhor, não enfrentar domingo, pra poupar, pra quarta-feira, jogar a Copa do Brasil, ou quem vai viajar depois, etc, não, tem que jogar domingo, porque, pra pegar ritmo, pro jogador de pegar em cancha, o blocador fazer mais gols, ganhar confiança, o próprio Milton, a própria torcida, e depois viaja, lá pra frente, quando estiver com ritmo, estiver com a estrutura montada, praticamente, tendo em vista, já que o Milton Cruz, já tá dando, né, ontem eu conversava com o Anderson, o Anderson concordou também, o Milton já tá dando aí, o que é o alicerce do time titular, então, envolva tudo isso, e perceba que, não há motivos, pra poupar jogador, né, até porque é início de temporada, tem que trabalhar, tem que jogar, e eu, Alessandro Matias, acho que, o Milton Cruz, deve escalar o time titular, como foi ontem, no início do trabalho, e ele continuou com a base, com a base do time do primeiro tempo, no Amichoso contra a Gap, e continuou no segundo tempo, com poucas mudanças, você pode ver aí, pela escalação que eu dei, dos dois tempos, então, acredito que domingo, time titular, e quarta-feira, também, o time titular. Beleza, e a gente vai acompanhar, tudo isso aí, eu, especialmente, eu vou acompanhar, o jogo da Tom Benz, nesse final de semana, não vou assistir o jogo do esporte, eu vou acompanhar, o jogo da Tom Benz, porque a gente, quer analisar um pouco mais, essa equipe, né, e pra onde o esporte, pode tirar proveito, dessa equipe da Tom Benz, que é o próximo adversário, do esporte, aí, depois do campeonato, pernambucano, desse jogo do final de semana, tem a Copa do Brasil, que é onde realmente, o esporte precisa ir, bem adiante, aí, vencer esses jogos, para ganhar dinheiro, o que o esporte precisa hoje, no momento, é de dinheiro, e a Copa do Brasil, é o lugar perfeito. É o que eu dizia, só para finalizar, Moisés, é o que eu dizia com o Nalto, há um tempo atrás, eu fui convidado, para um programa na Rádio Jornal, e me perguntaram, sobre o campeonato, da Copa do Brasil, do Nalto, Nalto tem crise, aliás, o Copa do Brasil, está em crise, não é de hoje, mas, eu comentei que, o Nalto foi, depois a gente viu isso, os jogos da Copa do Brasil, salvaram o Nalto, atrás do prato de comida, literalmente, eu acho que a pré-eleção, dos diretores, e do técnico, ano passado, era assim, vamos ganhar, porque é o salário da gente, que é o dia que está em jogo, e a galera foi atrás dele. É verdade, e eu falei aqui, em outros programas, aqui no Giro de Notícias, e vou mandar essa também, para o esporte, até então, eu não botava o esporte no meio, mas eu vou falar, esporte, Santa Cruz e Nalto, na Copa do Brasil, tem que ganhar dinheiro, se chegar o título, graças a Deus, né, mas tem que ganhar dinheiro. Difícil. É difícil. O esporte está lutando esse ano, Moçãozinho, já que tem que disputar, é obrigatório o Campeonato Brasileiro, calma gente, primeiro vamos construir o Alisson. Ganhar dinheiro, porque as nossas equipes, Alessandro, principalmente esporte, Náutico e Santa Cruz, que são o trio de ferro, da capital pernambucana, precisam de dinheiro, então essa Copa do Brasil, serve para isso, vence essas equipes, que a gente, infelizmente, eu não conheço nem todas, porque tem times que eu nunca vi falar, na Copa do Brasil, com todo respeito, pode ter a história, mas para mim eu não conheço, e vencer essas equipes, o que não pode é dar mole, feito o esporte do ano passado, perder para a Ferroviária, do jeito que perdeu, o Santa Cruz acabou perdendo aí, para o Fluminense lá de feira, e aí não pode perder para essas equipes, porque, querendo ou não, no cenário, entre Fluminense e Santa Cruz, eu vou com Santa Cruz, entre esporte e Ferroviária, o esporte milhões, aí na frente do Ferroviário, a gente não pode jamais, essas equipes perder, claro, é o jogo, tudo pode acontecer, mas eu acho que não dá em perder. O mesmo discurso do ano passado, na reta final, que era de jogo a jogo, análise, eu transporto isso para o momento do esporte, para quem está achando que o esporte tem a obrigação, esse ano, de ganhar, por um lado, para a gente for ver, muito por cima, por causa da camisa, o esporte tem história, se a gente for analisar, os adversários, a gente vê aí alguns outros poucos clubes que podem disputar lá por cima, o restante vai disputar para se manter, mas, calma gente, é planejamento, planejamento do esporte hoje com pouca grana, as apostas de alguns jogadores, vai fazer algumas análises ainda, vamos construir o Alicesto, o Alicesto depois constrói o Pilocins, primeiro andar, e jogo a jogo vai construindo até chegar lá no topo, que seria, ou que será, um bicampeonato da Série B. Verdade, tem que fazer um radier forte aí, nesse Alicesto, para depois, não ter problemas, com o restante da construção, muito bom Alessandro, nos encontramos na segunda-feira, beleza? Tá bom meu querido, quem quiser ver o jogo, repetindo o jogo treino contra a Gap, vitória 2x1, para ver Caio, para ver o Thierry, para ver o Guilherme, tudo que eu falei, está lá no eupraticosport.com.br, ou no canal do Youtube, o eupraticosport.com.br, então se inscreve, clica no link das notificações, para receber avisos, de conteúdos novos, e desses links ao vivo, e também, dá o like, que o like ajuda na publicidade, na plataforma do Youtube. Para você, meu querido, uma boa tarde, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, para o torcedor do esporte, tudo isso também, e mais, beijo para quem foi de beijo, e abraço para quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações, Julão da Praça da Bandeira, aqui na Rádio Vicência FM, com o nosso repórter, Alessandro Matias. A notícia do Esporte Clube do Recife, com ele, Alessandro Matias, do Eu Pratique Esporte.